Vereadores, senhora vereadora, o público que nos acompanha aqui nas redes sociais, o pessoal da imprensa, nossos servidores aqui da casa, muito boa noite. Presidente, o tema que me traz à tribuna hoje já foi discutido ano passado e volta a ser discutido todo ano, sobretudo quando a população nos procura, que se refere ao serviço prestado pela Recicle, a empresa Recicle, de coleta de resíduos. Início do ano, sobretudo, quando tem o reajuste da tarifa, que as pessoas reclamam muito do aumento da tarifa, e vale ressaltar que nós temos uma das maiores tarifas aqui da região da ANVI, comparado com outros municípios, como Blumenau, Gaspar, por exemplo, e as reclamações chegam, sobretudo, porque a gente tem um serviço prestado que tem deixado a desejar. E o meu tom de fala hoje não vai ser de soco na tribuna, nem de falar muito alto, mas até porque a Recicle, e aqui é importante a gente reconhecer, sempre foi muito aberta ao diálogo. O vereador Deco, no ano passado, estivemos lá com a vereadora Marlina, outros vereadores conversando com eles, sempre nos receberam muito bem, acho que o vereador Cacá foi junto também, tem respondido sempre os nossos pedidos de informação, mas há dois pontos muito importantes que a gente precisa ressaltar aqui, e que tem levado a população a nos trazer uma série de reclamações. O primeiro deles é em relação à falta da coleta em alguns bairros. A gente teve um problema agora no início do ano com o pico da variante Omicron da Covid, que acabou fazendo com que muitos funcionários da Recicle tivessem que se afastar, o que dificultou para eles também manter a rotina, e comunicaram isso à imprensa, a população foi avisada, mas foi dado um prazo para que eles pudessem voltar com a sua rotina normal de coleta, e mesmo assim o serviço ainda tem deixado a desejar, seja no bairro São Pedro, São Luís, Limeira, Rio Branco, a gente tem recebido uma série de reclamações em diversos bairros. E aí, quando a gente vê que vai ter um aumento de 10%, que é o reajuste da inflação, que é normal em qualquer contrato, lembrando que esse reajuste não passa por essa casa, a gente é anualmente cobrado, quando a gente vê que a imprensa divulga o reajuste da tarifa do lixo, as pessoas, põe os vereadores, mais uma vez, aumentando o nosso... Gente, isso não passa pela Câmara de Vereadores, isso é contratual, passa pela AGIR, que é a agência reguladora que faz essa gestão, que verifica a necessidade desse reajuste, e, portanto, autoriza o chefe do Poder Executivo a estar dando esse reajuste, que reforça. É contratual e não depende. A gente não pode, por exemplo, aprovar uma lei aqui, proibindo o reajuste da tarifa de lixo, sob o risco de que isso vai ser judicializado e pode estar gerando futuramente um passivo para que seja pago nos próximos anos. Então, a gente precisa tratar esse tema com muita responsabilidade. Mas um outro ponto também que tem causado muitas reclamações, e isso eu escuto já há alguns anos, é a cobrança do que eu vou chamar aqui de tarifas múltiplas, que é a dificuldade de ter um conceito definido de unidade geradora. A gente tem muitos casos, vereador Beto, lá na Limeira é um caso clássico, o cara tem a casa dele, ele tem um galpãozinho nos fundos, ele paga duas tarifas de lixo. E há um limbo do entendimento. Se a gente for pegar aqui o nosso código tributário, não há um conceito muito claro, é uma interpretação que ela é subjetiva. Então, as pessoas procuram um vereador que tenta comunicar aqui à Prefeitura, e aqui abrir um parênteses para o grande trabalho que tem feito tanto o gestor do contrato, que é o Breno, quanto o antigo fiscal, que foi exonerado hoje, eu verifiquei no Dom, que foi o Danilo, que buscam fazer esse meio campo entre a população, entre Câmara, com a empresa, e é o papel deles que vem sendo bem feito, só que precisa, sim, de uma atenção especial e de uma força de trabalho mais concentrada para que a gente possa resolver esses dois problemas. Antes de continuar, eu concedo a parte, vereador Deco. Obrigado, vereador Veck. Vale lembrar que somos a tarifa mais cara da região. Até hoje não sabemos por quê, ninguém sabe explicar isso. E bem tocado por ti ali, sobre as cobranças em duplicidade, semana passada eu fiz um pedido de informação à Prefeitura, para ver quem é na Prefeitura que fiscaliza o serviço da Recicle, para ver o cidadão que está se sentindo lesado, procurar a Prefeitura, e essa pessoa, junto com alguém da Recicle, ou Veolia, que seja agora, ir lá procurar o atendimento e ver se está sendo justo ou não essa cobrança. A pessoa, às vezes, tem uma área de festa junto com a casa, e estão cobrando duas tarifas. Ou, em outro caso, como você citou, na Limeira. Então, é uma unidade consumidora, e não duas. Então, bem colocado, e temos que ficar em cima para que seja cobrado e da Veolia pela Prefeitura. Obrigado, vereador Deco. Essa questão da cobrança de múltiplas taxas, que é a dificuldade de ter um conceito definido da unidade geradora, é algo supercomplexo, aliás, não é complexo, é complicado. Porque, veja, a pessoa paga um IPTU do imóvel, ela tem um relógio de luz, ela paga uma conta de energia elétrica. Ela vai lá e paga duas, três tarifas de lixo. Então, não tem muita lógica isso. E a empresa também não sabe definir um conceito, a Prefeitura também não tem a agir muito menos, então, fica todo mundo nesse limbo, enquanto isso, o cidadão fica pagando. E, para não falar que a gente veio aqui só trazer os problemas, eu fiz uma indicação hoje também, para que a gente possa avançar, e eu acho que a Câmara tem que participar dessa discussão, mas não adianta a gente participar sem ter junto os técnicos e quem, de fato, tem a caneta para tomar as decisões. Então, a indicação é que a Prefeitura forme uma comissão, pode ser com representantes aqui da Câmara, mas, sem dúvida, com o fiscal e gestor de contrato, com servidores da Prefeitura, com representantes da Agir, para que a gente possa criar um canal de denúncias. Hoje, a indicação é que as denúncias sejam feitas pela ouvidoria da Prefeitura, mas isso precisa ser melhor informado para a população que, muitas vezes, não sabe para quem recorrer, acaba procurando o vereador, mas também que possam chegar a uma conclusão, junto com o pessoal da Fazenda, qual é o conceito de unidade geradora. Porque quem sofre com isso são as pessoas mais carentes. As pessoas mais carentes que, muitas vezes, não sabem a quem está recorrendo para poder solucionar esse problema. E o cara está lá, ele tem uma casa, ele tem um ranchinho, ele tem um lugar que ele guarda alguma coisa, ele paga duas, três tarifas. Claro que não é na cidade inteira, mas isso acontece muito, e em todos os bairros da cidade. Então, é a sugestão que eu faço, além de estar auditando esse contrato também, alguns anos atrás, foi feita essa auditoria, no sentido de os servidores da prefeitura, eles foram atrás dos caminhões da Reciclo, fizeram a rota por semanas, seguiram os caminhões para ver se os caminhões estavam passando, de fato, nos bairros. Porque, veja, se em determinado bairro o cidadão está pagando a tarifa para o caminhão passar três vezes, e ele passa só duas, que seja descontado do valor da tarifa, então. Não é justo ele pagar por um serviço que não é executado. Mas, para isso, a gente tem que ter as pessoas fiscalizando e a prefeitura agindo. Então, presidente, a minha fala é no sentido de a gente estar aqui presentes, deixando claro, a gente não tem como mexer com a tarifa, porque ela é contratual, quem pode fazer isso é agir, e sugiro que ela faça essa revisão da planilha de custos, mas fazer com que algumas coisas que estão prejudicando a prestação de serviços, elas sejam solucionadas. Em dois pontos. Um, que o serviço seja prestado em todos os bairros, a gente vai estar atuando, fiscalizando, em diálogo com o pessoal que fiscaliza e faz a gestão do contrato, para que a empresa não só seja notificada, mas não tendo uma ação para poder estar mitigando esse prejuízo, que ela aplique multa, que ela comece a punir a empresa, porque é muito fácil, a empresa deixa de prestar o serviço, a prefeitura notifica, a empresa continua não prestando e nada acontece com ela. Muitas vezes tem que doer no bolso para a gente ter alguma reação. E, repito, faço essa fala aqui de uma forma muito tranquila, no sentido de sugerir e construir uma proposta de solução, porque a empresa, de fato, tem sempre nos ouvido, estando de portas abertas para dialogar, mas o diálogo, sem resolver, não nos adianta, a gente precisa chegar em uma resolução. Conselho da parte, vereador Jean. Obrigado, vereador André. Parabéns pela sugestão da criação da comissão. A gente não pode ficar à mercê de agir, que muitas das vezes, eles vêm com respostas prontas. A gente sabe que tem local que é difícil de acesso do caminhão, mas nesse local difícil de acesso do caminhão, tem que ir um caminhão menor. E até tem um requerimento também, pedindo que seja instalada a caçamba com tampa, numa transversal da Rua Medeiros. Hoje tem a caixa de madeira lá, ficaram sem recolher ali durante aquela uma semana, devido ao afastamento de alguns funcionários, e virou um verdadeiro lixão à rua. Parabéns pela sugestão. Obrigado. Obrigado, vereador Jean. Bem colocado. Contra atualmente, a empresa tem a obrigação de entrar em todas as ruas do município. Se o caminhão não entra, que eles adquiram um veículo menor para poder estar entrando nas ruas oficiais. E, repito, a gente não está aqui sugerindo criar comissão para marcar reunião para ficar protelando esse assunto por mais um ano. Tem que ser coisa rápida. Criar comissão, em um mês está discutido, resolver e pronto. Porque o cidadão brusquense paga, e paga caro pela tarifa de lixo aqui em Brusque. O que a gente está cobrando aqui, exigindo da empresa e conta com o apoio da Prefeitura, é para que esse serviço seja prestado com excelência, com a qualidade e com o respeito que o cidadão merece. Obrigado, presidente.